Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos vendo a personagem e hoje eu vou mostrar pra vocês algo que eu aprendi com o Dark Joker. É, o cara que me chama de viadão, o cara é cão e assim por diante. Coisa linda, né? Amizade é a coisa mais linda que existe. Dá uma olhada aqui, olha lá, meu filho aqui deitado. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês uma dica que ele me deu, cara. Ele falou assim pra mim, metralha, quer fazer com que apareça o FPS, quantos milissegundos está rodando o jogo? Faz um comando aí, a gente vai fazer agora este comando, tá? Vou tirar esse kill aqui que eu não quero matar ninguém, você vai colocar stat, stat, espaço, F, P. Só que eu vou colocar só F, P, por enquanto, tá? Tá, porra. O que aconteceu aqui? Eu não demoli nada, cara. Stat e F, P demoliu aqui a casa, porra, o bagulho é foda mesmo, hein? Vocês estão vendo que não tem nada na tela, ó. Dá uma olhada. Não tem nada na tela aparecendo, tá? Não tem nada. Dá uma olhada aí. Não tem nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar orbital. Vocês estão vendo, ó. Não tem nada na tela. Nenhum número. Nada. Então, agora vamos... Eu dei kill, né, galera? Então, vocês vão colocar, ó, stat, stat, F, P, S. Aí, você dá um enter e aperta o comando de admin. Olha o que apareceu ali, ó. Olha lá. FPS em milissegundos. Quantos milissegundos ele está utilizando do seu jogo? Bem no cantinho ali, ó. Está vendo? Você olhando na sua televisão agora, de frente, na parte superior direita da televisão aí, ó. Vocês estão vendo? Eu vou até colocar aqui para baixo, ó. Vou até colocar em cima de uma pedra, está vendo? Eu vou colocar o número em cima de uma pedra, está vendo? O número está ali em cima, ó. Daquela pedrinha ali, ó. Está vendo? Está bem aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Está aqui nessa palmeira aqui, ó. Está vendo? Nessa folha de palmeira ali, ó. Está ali, ó. 42, 23 milissegundos e o jogo está rodando a 40. Quando ele fica amarelo daquele jeito, quer dizer que o jogo caiu FPS demais. Quando ele fica verdinho, quer dizer que está tudo ok, está tudo bacana, tudo na paz. Então, galera, é o seguinte. Isso daí é para você ter uma noção de quantos FPS o jogo está rodando. Olha lá. Voando de piteiro, ó. Ele fica em média de 20, 25 milissegundos, é... FPS, olha lá, 26, olha lá, 30. Mas só que quando tem bastante lugar por aí, ó. Dá uma olhada aí para vocês verem, ó. O FPS caiu para 20, velho. Então, quer dizer, automaticamente, quem quer saber aí, é só colocar esse comando, ó. Stat FPS, tá? Se você colocou esse comando, aparece ali os FPS. Olha lá, ele está rodando agora a 32 FPS, a 31 milissegundos. Agora, se você baixar aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Está vendo ali, ó. Para quem não viu ainda, ó. Está aqui em cima dessa pedra aqui, ó, o número aí, ó. Em cima dessa concha. Está vendo o número, ó. 36, 37, 27 milissegundos. Quer dizer, isso daí... Ih, ah, metralha. Esse número não sai mais. O que eu faço? É só você fazer o comando de novo, ele some, ó. Sumiu. Fez o comandinho de novo, ele aparece. Fez o comandinho de novo, ele some. Entendeu? Então, isso daí é para vocês fazerem a medição de quantos FPS está rodando o seu ARC, tanto no PS4 quanto no Xbox. Eu vou fazer um comparativo, tá? Vou fazer um vídeo com esse FPS próprio do jogo, tá? Para vocês verem. Aí vocês vão falar assim para mim, ah, olha, no Xbox roda melhor, no PS4 roda melhor. Então, eu vou fazer esse comparativo, tá? Para vocês estarem vendo. Então, vai ficar bem bacana isso daí, vai ajudar bastante, ó. 40 FPS olhando para o chão. Ou eu para cima, fodeu. Cai para 25. Tem bastante lugar, tem bastante bicho, lascou, cara. Olha lá, 25, 27. Então, quer dizer, o jogo ainda precisa de uma optimização. Eu gostaria muito de ter o PS4 Pro e pegar o Xbox X e fazer uma comparativa, né? Para ver quanto que você vai rodar 60 FPS realmente. Então, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, ajudar a gente na divulgação. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metagamer, com mais um vídeo para vocês. E, mano, likezinho maroto aí. E valeu, Joker. Tamo junto, é nóis.